Maravilha O incêndio ocorreu em um prédio de oito andares em construção no centro da cidade de Lajado. Os 31 operários que trabalhavam no local estavam em andares superiores quando sentiram a fumaça. Treze conseguiram sair da construção logo no princípio do incêndio. Os demais ficaram presos até que o corpo de bombeiros chegou com a escada Magiros. Bombeiros vieram de toda a região, assim como equipes médicas prontas para atender os resgatados. Em torno do prédio e das ruas laterais, os populares estavam assustados. A fumaça, que era vista à distância, impressionou também moradores de bairros mais distantes. Logo, a notícia tomou conta das redes sociais com fotos e comentários e a preocupação com os operários. O diretor da construtora, responsável pela obra, Sidney Schmidt, estava no local e acompanhou preocupado a retirada dos funcionários. Ao todo, 21 trabalhadores foram levados para o Hospital de Estrela e o Hospital Bruno Born de Lajado para atendimento em unidade de terapia intensiva. Alguns bombeiros passaram mal. Por precaução, todos que estiveram na ação vão ser submetidos a exames. O que é o Hospital de Estrela, a Corte de Estrela e o Hospital de Estrela e a Corte de Estrela. A construtora de Lajado esclarece o ocorrido, mencionando que não houve chamas, tampouco feridos por queimaduras, e que os profissionais foram retirados com auxílio de escada do Corpo de Bombeiros e de guincho particular contratado pela empresa. Todos os operários foram resgatados do prédio. O sinistro teve origem no subsolo 2 e o motivo está sendo averiguado. O sinistro teve origem no subsolo 2 e o motivo está sendo averiguado.